Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok e hoje eu trago pra vocês o Mestre Mandou versão Tubarão. Espero que você goste, ficou muito engraçado, especialmente o final. Se você curte os Mestre Mandou e quer que a gente volte com tudo com eles, não esquece de dar o seu like, de comentar aí alguma ideia que você tenha pra gente fazer nos próximos. E apoie com a tag Shok ou a tag Clebito pra você participar dos sorteios. Fechado? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, galera! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje estamos no grau, velho, porque hoje finalmente a gente vai fazer o Shok Mandou da temporada 3. Mano, vocês me pedem isso, vocês não têm uma noção. O que eu mais leio depois de o Clebinho é muito lindo. É, faz o Shok Mandou! Ai, o Shok Mandou! Ai, que saudades do Shok... Hoje não é o Shok Mandou, hoje é o Tubarão Mandou! Né, Clebinho? Yes! Você nem se defendeu, Clebinho, Du? Lindo! Ai, eu tô acostumado a esses ataques! Bom, galera, vamos fazer o seguinte, a galera vai farmar fontes inteira pra nós. Na loucura, a gente vai destruir fontes, a argada. O Tubarão mandou farmar fontes! Antes do Tubarão Mandou farmar fontes, a galera mandou com loucura. Olha isso, é muito rápido, velho. É isso aí, tem um aqui empenhado em farmar van, é isso aí. Farmar van aí, mano. Acredite no seu potencial! Consegue! Tentar, nunca desistir. Ó, galera, vamos lá. Pra quem não lembra das regras, né? Toda vez que eu falar o Tubarão Mandou alguma coisa, você tem que fazer. Se eu não falar antes o Tubarão Mandou, não é pra você fazer. Quem fizer vai ser eliminado, tá bom? Então eu espero que vocês todos estejam bem preparados, com seus ouvidos abertos. A galera tá terminando ali de farmar a última casa. E é isso aí, hoje não teremos nenhum tipo de piedade aqui, tá bom? Yes! Então ó, ó quem tá ali, ó. Cês tão vendo ali? Já tem um aqui, ó. Tá bom. O Tubarão Mandou! Encostaram o Tubarão, encostaram o Tubarão, tem que encostar o Tubarão, hein? Pera, encostou no Tubarão do meio aí. Ah! O Tubarão Mandou matar o Tubarão na picareta! Não sou eu, é o outro Tubarão, é. Não sou eu. O Tubarão Mandou matar o Tubarão na picareta! Vamos lá! Vamos lá, pessoal, sem medo! Cadê? Gareta esse cara aí, ó! O Tubarão tá cheio da vida ali ainda, hein? Se demorar mais do que a safe, eu vou matar uma galera, hein? Ó os caras nadando em volta. O Tubarão tá fugindo. O Tubarão tá me metendo no pé, velho! Eu acredito! Olha lá! Olha lá! Tá matando! Ai! Perdemos o soldado! Mano, o Tubarão tá dando no pé, velho! Vamos! O Tubarão Mandou, na verdade, ir pra ilha... Deixa eu pensar. Pra ilha que tá no 5... 5C do mapa aqui, ó. Que é onde foi o Tubarão que fugiu aqui. Tubarão Mandou fazer um círculo em volta desse morrinho aqui. Tubarão Mandou abrir esse círculo aqui, pelo amor de Deus. Bom, que comecem os jogos. Tubarão Mandou ficar parado! Tubarão Mandou ficar parado, moleque. Ô, 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 ô! Olhou pro lado e morreu. Tubarão Mandou ficar completamente parado. Tá bocejando aqui, velho. Opa! Esse é você, Cláudio? Aham, mas tem alguém aqui. Mas é indiferente. Hum... Skinzinha, skinzinha. O Tubarão Mandou colocar a picareta. Lembrando, todos os jogadores foram avisados que não podia usar a picareta, hein? Diferente. Aham, aham. Opa! Ele se entregou. Ele menino se entregou aqui. Ele merece outra chance. Merece outra chance, não. Ha! W7M, capelinha. Obrigado por participar. Ele se entregou, velho. Ô, louco. O cara é humilde. O cara é humilde. Que dó, velho. Dó. Eu tenho dó de fazer isso, velho. Mas beleza. É... Ok, ok. Opa, tem gente olhando pra mim aqui. Não é pra olhar. Não é pra olhar. Não é pra olhar. Tá tudo certo agora. Ok. Dá pra continuar a brincadeira. Ok. Então eu quero agora que agacha. Meu Deus do céu. Um monte, um monte. Agachou assim o Tubarão Mandou. Um monte, Clevinho. Um monte. Ele se entregando. Não. Boa. Eu não vou dar outra chance. Só pra não ser injusto, vai. Ok, ok. Então... Tá bom. Agora é sério. Pode agachar. O cara... O cara... O cara não cansa, velho. Beleza, galera. Agora pula. Ah! Mano. O Tubarão Mandou pular. Ah, agora sim. Agora gostei de ver. É isso aí. O Tubarão Mandou ficar todo mundo na mesma linha de círculo aqui, ó. Junto com os demais. É. Junta aí quem tá pra trás. É. Fica num círculo uniforme. Porque tinha cara muito longe. Ok. O Tubarão Mandou parar. Tubarão Mandou matar os saqueadores que estão no meio da água com a picareta. Corre, mano. Quem não for, a gente vai atirar, hein. Quem ficar aqui pra trás. Tô olhando, tô olhando. Tô olhando, tô olhando. É. Você corre. É, corre, corre. Tá devagarzinho aí. Tá mandando o coração. Pô, é com a picareta, ô Zé do Barco. Já foi. Tem mais um ainda lá. Tem mais um. Ok, ok. Muito bem. O Tubarão Mandou voltar pra ilha. Vamos lá. Essa aqui vai ser difícil. Espero que vocês sejam preparados. Mas essa aqui é a grande seleção pra próxima etapa, hein. Tá bom. Cadê? O Tubarão Mandou agachar. O último vai morrer. Ih, ele ficou aqui. Tadinho. Ele tava se entregando, ó. Tem um em pé aqui, Glavir. Sei lá. Tem alguém mais aí? Todo mundo agachado. Ok. Agora essa vai ser muito difícil, hein. Estão preparados? Um cara tomando coisa ali, hein. Ok. O Tubarão Mandou fazer a dança de full. Fazer a dança padrão. O último vai morrer. Estão soltando spray aí. Por quê? É. Quem tá demorando vai tomar. Ih, tem muita dança aí. Tem muita dança. São muito dançantes, tá? Cadê a dança? Cadê? Cadê? Não tô vendo aqui, não. Pera aí. Tem um parado aqui. Opa. O cara de mosquinha aqui. Cadê a dança? Ok. Essa aqui foi sorrateiríssima, velho. Não, nada disso. Dança? Padrão? Cadê? Ah, bom. É isso que eu gosto de ver. Ó, tem um lendo o mapa aqui, lendo o jornal aqui, ó, Clebinho. Ele mandou um mais um. Deixa eu ver. Tá todo mundo? Parece que sim. Parece que sim. Ok. Dá uma beleza essa chance. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá bom. Então agora pode pular. Ninguém pulou. Ah, agora a gente tá com os selecionados aqui. O tubarão mandou pular. Nossa. O tubarão mandou vir pra safe. Ei, nadando. O tubarão mandou pegar a tirolesa que tem ali, hein, no meio da água. O tubarão mandou pegar a tirolesa. O tubarão mandou pegar a tirolesa. Eu tô de olho. Tô de olho, hein, Clebinho. Tô de olho também. Tem gente vindo pelo alto aqui, ó. Opa. Ô, pessoal. Ô, 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 ô. Não é aqui o caminho, não. Tirolesa, tirolesa, beleza. Nossa. Se não conseguir subir, problema de vocês, hein. O tubarão mandou pela tirolesa. É. Ui. Tá, nada. Ok. O tubarão mandou ir pra próxima safe. Tubarão mandou. Ahn. Fazer um circo. Ih, esse aqui é a dor. Um círculo em volta de mim aqui. Cadê? Ali na cidade. O tubarão mandou fazer um círculo em volta de mim. O cara tá matando os bichos. Eu não matei, não matei, não matei ninguém. Tubarão mandou fazer um círculo em volta de mim. Ah, ele tá indo no lugar errado. Eu, eu... Putz, eu matei um, ele achou que eu era você. Entendi. Vem cá, Kleber. Tubarão mandou não matar o saqueador ali. Nossa, ele me acertou. O saqueador tá de brincadeira, velho. Tubarão mandou ficar parado. Até o saqueador matar alguém. Fica parado. Ele matou. Ah, o saqueador eliminou. Tá bom. Tubarão mandou continuar parado. Até o saqueador eliminar mais três pessoas. Quem será, quem será? Eliminou. Eliminou dois. Dois. Que coragem, hein? Que nervos de aço. E aí, eliminou o terceiro. Nossa, quarto de brinde. Não, o tubarão mandou ficar parado até chegar em vinte, velho. Tubarão tá louco. Tubarão tá louco. Isso aqui não tem maneira mais justa. Ok, 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 ok. Tá difícil, hein? Vai, mais dois. Tem o cara andando aqui, ó. Os caras andando aqui. Quem andar, eu tô olhando, hein? Aí, chegou em vinte. Beleza, vamos matar esse saqueador então. Obrigado pelo seu trabalho. Tem um saqueador aqui, ó. Tá. Ai! Matei o cara, velho. O cara andou e entrou na frente do meu tiro. Eu tava mirando no saqueador. Ok. O tubarão mandou se mexer, Clebinho? Não mandou. Mandou? Então, tô achando estranho isso daí. Tubarão mandou agachar. Boa, boa. Agora pula! Ok. Tubarão mandou pular. Ah, muito bem. Tubarão mandou abaixar. Boa. Agora eu quero que pule duas vezes. Ok, ok. Agora o tubarão quer que você... Menino, jovem. Entre na caixa. O tubarão mandou entrar na caixa. Os caras tão bons. Os caras tão bons. É, o tubarão mandou. É isso aí. Os caras tão bons mesmo. Não, eu não vou tacar fogo neles. Eu tenho dó. Tubarão mandou! Se salvar! Beleza. Tubarão mandou ficar parado. Nossa, o cara tá com a bunda queimando ali, velho. Olha isso. O cara tava literalmente com a bunda queimando. Tubarão mandou agachar. Boa, pulando. Tá bom. Temos 10 participantes agora, Cleberson. Beleza. Eu quero que todo mundo encoste no Clebinho. Ah! Só ele andou sozinho. Ok. Bom, como tubarões são pescados, eu quero que o tubarão mandou cada um pegar uma vara de pesca. Pô, tem um maluco atrasadaço aqui, velho. Ele tava com a bunda pegando fogo. Ah, é o Floss, velho. Sei lá. Putz, lá onde ele tava, mano. Foi mal. Eu matei o Floss. Desculpa, Floss. Pô, eu fui meio injusto agora. Tubarão mandou cada um pegar uma vara de pesca. Tubarão mandou colocar a vara de pesca. Tá bom. Ok. Senhores, vocês oito. Eu espero que vocês estejam preparados para o desafio dos desafios. Tá. A gente, eu e o Clebinho, a gente calcula... Peraí, quem que dançou, Clebinho? Foi você que dançou? Foi esse aqui, eu acho. O cara entregou ele, velho. Foi você mesmo? Foi você. Ele admitiu, ele admitiu. Então, o que entregou vai morrer. Mas quem dançou tem que morrer também, velho. Os dois tem que morrer, velho. Ninguém mandou entregar o outro. Eu não mandei entregar ninguém. Ok, agora é o desafio dos desafios, Clebinho. Vamos lá. Esse agora é o desafio dos desafios, hein. Espero que vocês estejam preparados. Vem cá. Eu quero todo mundo atrás disso aqui, ó. Pera. Tem um cara segurando. Opa, o cara segurando, Clebinho. O barão... Esse aqui comeu uma banana. Ih, comeu banana, velho. Não, ele acabou. Não, não. Não. Era o Stutz. Caraca, ele se matou. RIP, Stutz. Não, velho. Que triste. Foi muito triste. É o seguinte. Eu e o Clebinho vamos ficar andando aqui como pinguins. E o primeiro que pescar a gente pro outro lado... Tá salvo. O barão mandou começar. Valendo. Ah, tem que ser pro outro lado. Não interessa. Ah, olé. Mais de oito mil. Ai, 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 ai. O barão. Ui, quase. Ih, tem que puxar. Tem que puxar. Ai. Não sei se dá. Dá, acho que dá. Eu acho que dá. Deu, deu. Esse tá salvo. Pode pular pro outro lado. Pula pro outro lado lá. Tá salvo. O último que não consegui vai ser eliminado. Ai, meu Deus. Que é o pescador dos pescadores. O cara me puxou, velho. Ih, acho que foi esse aqui, velho. Foi meio junto. De novo. Vai, desempate. Foi meio junto. Foi meio junto. Opa. Quem que foi, Clebinho? Eu acho que foi o carinha, não o loiro. O outro. Mas o outro tinha puxado. O loiro tinha puxado. Vai, mais uma vez. Mais uma vez. Desempate. Tem que ser claro. Eu tô olhando. Tô olhando. Tem que puxar o Clebinho. Tô olhando. Ah, foi ele. Foi ele. Foi ele. Beleza. Desculpa, amigo. Obrigado pela sua participação. Viu, Naruto. Beleza. Agora é o momento final, Cleberson. Qual é o desafio, Cleberson, agora? Eu diria. Cadê o tubarão? Precisamos de um tubarão, velho. Mas não tem tubarão. Tem um tubarão lá embaixo. Ah, tem um tubarão. Então, o desafio é ficar vivo na água. O tubarão mandou pular na água. Pode pular na água. Pode pular na água. Tem que ficar vivo. Não pescou, ele. Tem que ficar vivo. Não pescou, velho. Não, não vale isso. Não vale isso. Tubarão mandou dar um palio pescado. Solta, solta, solta. Solta ele. Ele vai pra água. Nada. É, mas os caras... Ele jogou o tubarão lá. Aí, Zul. Não, o tubarão tá vindo. O tubarão tá vindo. Fica na água. O tubarão mandou ficar na água. Fica vivo na água, sem pescar. O tubarão mandou ficar na água. Eita! Ai, ai, ai. Matou! Selecionou! Temos aqui o nosso vencedor. Parabéns, velho. Vou morrer com o tubarão aqui. Pera aí. Vem cá, Clabinho. Vem cá, Clabinho. Parabéns. Ó, mata com isso aqui. Mata com isso aqui, ó. Mata com isso aqui, ó. Vai, vai, vai. Foi fogo no tubarão. Foi fogo no tubarão. Ah! E é isso aí. O Sincer foi o vencedor do tubarão mandou. Nossa, que épico. A gente fechou com o tubarão. Foi perfeito, Clabinho. Perfeito, cara. Fora de série, velho. Eu gostei muito. Espero que você tenha gostado. Dá um like. Se inscreve no nosso canal se você não for inscrito. Se você quer outro mestre e mandou aí contra o tema, comente aqui embaixo. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho